olá pessoal do youtube aqui quem ta falando a tudo caça estou aqui com um novo canal o canal tem o mesmo nome é peço ajuda de vocês que meu canal foi hoje foi removido pelo próprio youtube é que eu coloquei como eu era como eu era marinha de primeira viagem coloquei alguns vídeos não adequado ultimamente o youtube está pegando muito pesado sobre conteúdos não adequado então peço a ajuda de vocês que se inscreva novamente no meu canal e sem deus a gente está crescendo novamente deixa um abraço a todos e até os próximos vídeos de caça